Minha princesa Dona Benedita Oi Dona Benedita Oi a princesa Oi Dona Princesa Olha a rainha Dona Benedita sendo bem tratada pelas duas filhas Bem cuidada, com amor, com carinho Eita que coisa linda essa rainha Pois é viu Minha mãe Que amor viu Tá ouvindo Como vai Dona Bil A senhora vai bem Acabou de lanchar agora Tomar um quentinho não foi Olha pessoal O que foi que Dona Benedita acabou de tomar Uma xícara de nutrientes Que ela gosta muito Passado pela doença Mais um vídeo Feito pela filha de Dona Benedita As duas filhas que tomam a conta dela 24 horas Certo viu Estou orando por você viu viu Para me dar muitos anos de vida Tá certo Dona Benedita Tudo bem Pessoal Ela é muito saudável Ela tem 88 anos Ela não tem problema de coração A pressão dela é criança Ela se alimenta bem Lancha bem É muito bem cuidada E o importante mais É a gente estar ao lado dela Conversando com ela Dando assistência É verdade Não deixar ela em cima de uma cama Somente quietinha ouvindo Só o racho da sandália dos filhos Da filha dos netos dos bisnetos Para lá e para cá não Tem que sentar ao lado dela Conversar Exatamente Isso que ela gosta Ela gosta muito de responder as perguntas Ela é muito saudável É viu E por isso que a gente Todos os dias A gente está aqui do lado dela Sempre Sempre 24 horas Sempre ela gosta de tirar foto Todos os dias eu tiro uma foto dela É viu Dona Benedita A sua neta vem em julho viu Tudo bem Dona Benedita Viu viu Ela é super vaidosa Olha aqui Que ela usa Produto da Dove Coisa de criança Também Aqui ó É 3, 4 vezes ao dia que a gente coloca nela O repelente É o mosquites off Que ele é dermatologista É dermatológico Ele é da aloe verão A gente passa 20 Passa 3, 4 horas O que foi isso? Acho que é o Davi Tá vindo do trabalho É Isso aqui ó Pra evitar a zica Muito cuidado A patadinha É Foi E é viu Não é Dona Benedita Já comeu Já viu É viu Dona Benedita Boa noite Na hora da criança dormir Tá vendo viu Olha se presta